Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou aí trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E estou aí trazendo mais um vídeo aí do canal do Vício Nerd, outro vídeo que vocês pediram, pra caramba, é um vídeo do Otaku Lacrador. E eu estou sentindo que vai ter treta, porque esse termo lacrador sempre traz treta, quero não se ficar de aqui. Não sei exatamente do que se trata, mas eu tenho mais ou menos uma ideia, então estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre desse vídeo, para vocês verem minhas reações. Desde já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, já sabe o esquema de paro do negão, tá ali, ó, bem grande pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com um tubarão. Sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto ao react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Ah, otaku! Otaku são criaturas maravilhosas, criaturas de Jeová! Sem vida própria, que só ficam trancados em casa vendo desenhos japonês, e que adoram ficar xingando na internet. Ai, não fala mais de um anime favorito, seu lixo! Nesse jeito. O otaku de verdade só assiste legendado! E esses são os famosos otakus tóxicos! Claro que nem todo otaku é assim também, né? Existem otakus que são pessoas normais, que gostam de assistir um belo anime de vez em quando, e que não ficam com um comportamento infantil na internet. Mas, por incrível que pareça, existe outro nível de otaku pior ainda! Pior que o otaku tóxico! Esse nem com máscara de proteção vai te ajudar a se livrar da radiação, que é o otaku lacrador. Relaxa, eu vou te explicar. Você vai entender direitinho o que é um otaku lacrador, o que eles pensam, o que eles comem, onde eles vivem, como se reproduzem, agora! Mas antes de começar, deixa aquele like maroto se tu curtiu o vídeo. Segue lá no Twitter, caso você queira ver algumas coisas que eu posto lá. Vai estar aí no comentário fixado, junto com a fanpage do canal. Se puder se torna mesmo, vai me ajudar bastante, eu tô precisando. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. E bom, gente, antes de eu te falar como identificar um otaku lacrador, você tem que saber o real significado da famosa palavra lacrar. Você já deve ter ouvido muito essa palavra, né? Mas muita gente nem deve saber o real significado. Eu te explico. A gíria lacração ou lacrar é um sinônimo para arrasar ou mandar bem. O termo é utilizado como elogio para alguém que fez alguma coisa tão bem que deixou os outros sem reação. Uma pessoa que lacrou não deixa brechas para que alguém coloque defeitos ou tente falar mal. Além disso, o termo também pode ser usado para se referir à vitória sobre outras pessoas. Como no caso, ela lacrou as inimigas. Ou seja, ela venceu as inimigas. Deixou-as sem reação. Lembrando que esse termo também pode ser usado para algo que fez sucesso. Tipo, esse filme foi um lacre. Ou seja, ele fez muito sucesso. E bom, gente, com os avanços da internet, com jovens dinâmicos ganhando seus celulares pela primeira vez, essa gíria ficou extremamente popular. Principalmente pelo fato de uma fã do era da Beyoncé ter postado um vídeo em 2013 usando essa gíria pela primeira vez. E bom, essa gíria lacrou geralmente é usada pela comunidade LGBT, feministas e por militantes políticos de esquerda. Um exemplo bem famoso que vocês com certeza conhecem foi quando a Kéfera bateu boca com um homem lá na plateia do programa da Fátima Bernardes. Isso foi ridículo. Nesse dia, eu estava no trabalho e vi... Infelizmente, no trabalho deixa na Globo, né? Aí eu vi essa pessoa, vamos dizer outra coisa, fazendo aquela coisa ridícula com aquele garoto lá todo sem noção também. É complicado, cara. Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. O homem... O que você está fazendo é mansplaining? A gente pode explicar esse e aquele dato, mano. A gente pode explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário. Nossa, lacrão! Isso pisou nesse macho escroto! Agora você está venturrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo para vocês. Nossa, amigues! Pigs! Lacrão em dobro! Claro que tem pessoas que usam essa gíria e que não é militante, não tem ideologia, essas coisas. Ou seja, tem pessoas que usam essa palavra e é uma pessoa normal, não fica na internet militando. Assim como tem gente que usa a palavra mito ou mitou, que geralmente é usada por militante de direita. Ei, bis alto! E bom, geralmente quem usa essa gíria escrota são jovens. Que passam dias em suas redes sociais, a tarde de likes, usando excessivamente memes lacradores, como por exemplo os da Gretchen, pisei nas inimigas, ou então memes com cantores de K-pop, tudo com um único objetivo, cara. Ver quem lacra mais. E bom, com o tempo a lacração foi evoluindo, que nem Pokémon, né? Vendo novos níveis, para quem é gamado por pautas progressistas, o vice em lacrar nada mais é do que a rotina do internauta que acorda e dorme reivindicando os direitos humanos, lutando a favor das minorias, dos pobres, contra a desigualdade, contra o machismo, a homofobia, contra o... urau, 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 desculpa, eu não posso falar a palavra aqui, né? Porque senão o YouTube já sabe... É desse jeito. Mas esse bagulho aí que vocês estão ligados. Você ouvindo esse discursinho, parece algo bonitinho, né? É encantador demais, cara. Esse jogo aí é mó brisa, cara. Totalmente do bem, paz e amor, tudo arco-íris, contra a opressão, contra o mal. Não, falando sério, talvez se eu fosse inocente eu cairia nessa. Mas... Isso não passa de um conto. Na verdade, isso é a pela emocional que eles fazem é uma arma que eles usam. Uma arma de defesa para esconder a verdadeira natureza dessa galera que se diz do bem. O poder que há em seus corações. Pois se você tentar questionar eles, se você discordar de alguma coisinha, se você pensar diferente deles... Desse jeito. Meu amigo, sua vida na internet já é o que se... Eles irão atrás de você. Você será cancelado, xingado, outro lado de diversos nomes, entre outras coisitas. Como assim, Ariel? Não pode ser negra. Como assim você não gosta de K-pop? Como assim você não foi assistir Aves de Rapina? Canceled. Tira na parte que ele só usa uma pila emocional pra ganhar likes. Se for algo sem muita relevância, que não dê hip-hop, que não dê likes... Nha, que se... Cara, desculpa, gente. Sei que não tem nada a ver com o tema, mas que jogo louco, cara. Eu tô aqui ouvindo ele falar, mas ao mesmo tempo eu tô meio que viajando aqui nessa bola doida aí que tá pegando tudo aí, rapaz. Que coisa esquisita, rapaz. Dane. Ou se alguém fizer algo errado e esse alguém for do grupo deles, for da mesma bolha... Aí eles passam... Passam, é... Fica quieto, fica quieto. A boa notícia é que esse grupo... Passa pano. É uma minoria. Mas uma minoria muito insignificante mesmo. Porém, mesmo sendo uma minoria, é uma minoria que faz barulho. Pois isso é a internet. Um lugar cheio de bolhas. Você pode até achar que esse seu grupinho aí, essa bolha que você tem no Twitter, é a maioria. Nossa, meu Twitter teve mais de 100 mil RT. Cara, isso não é nem 5% da população brasileira. é apenas uma gaveta cheia de baratas. Porém, apesar desse grupo de lacradores terem uma minoria que é uma minoria escandalosa, eles estão presentes em muitos lugares, como jornais, mídia, televisão, cinema, internet, etc. Isso porque eles são uma elite. Mas, como eu disse, eles ainda assim são uma minoria. Por que assim, gente? A maioria do povo brasileiro não tem uma ideologia para falar a verdade. Negócio de lacração, mitagem. O povo não sabe nem o que é direita e esquerda, negócio de política, essas coisas. Mas, como eu disse, a lacração, apesar de ser um nicho de internet, ela está em todos os lugares. Inclusive, no mundo nerd e otaku. Bom, com os avanços da internet, a comunidade otaku começou a crescer também. Já que agora, você podia assistir diversos animes legendados que antes não eram transmitidos na TV. Muita gente antes nem sabia o significado da palavra otaku, apesar de já ter assistido animes na TV quando eu era criança. Enfim, o povo otaku começou a se expandir, a onda dos streamers também ajudou nisso, e com isso, o pessoal que consome animes começou a crescer na internet. Porém, um desses consumidores que também cresceram foram os lacradores. E assim como nós, muitos lacradores também gostam de animes. Por mim, não seria nenhum problema, cara, se não fosse pelo fato deles lacrarem. Provavelmente, pela obsessão que esse pessoal tem por RTs, compartilhamentos, likes e mais likes, esse pessoal lacrador começou a fazer umas análises meio, sei lá, como posso dizer, absurdas sobre animes. Como por exemplo, a maioria dos animes são machistas, misóginos, porque os japoneses são machistas, a cultura deles são machistas, eles veem as mulheres como objeto, o pessoal que consome isso é machista, virjão, punheteiros, tem que ser censurado, tem que ser banido, as mulheres tem que ser representadas, trans tem que ser representadas, tem que ter diversidade, quem discorda de mim é machista, odeio machista, odeio homem, etc. Ai, ai, desse jeito. É, você deve ter pegado muita radiação só de ouvir isso. Bom, como eu falei nesse vídeo aqui sobre Etie, Etie desnecessário, existe alguns otakus, mais especificamente os otakus lacradores, eles não gostam de Etie, porque segundo eles, isso sexualiza demais as mulheres, incentiva a fazer coisas ilegais. Só até lembro um pouco a época que os pais falavam, anime é coisa do diabo, atrai coisa ruim, incentiva a violência, incentiva a... Que é o pior que é meu. Cara, saiba separar a realidade da ficção. Não é porque você joga a GTA que você vai sair por aí roubando carros, né? A mesma coisa é com Etie, cara. Etie é só uma forma de entretenimento. Beleza, você pode até não gostar de Etie, ninguém é obrigado a gostar de nada, cara. É verdade, é verdade. Se como também não sou obrigado a gostar de um certo anime aí. Ok, esse é o seu gosto. Mas, uma coisa que eu vou sempre defender aqui nesse canal é a liberdade, cara. É a liberdade do autor de desenvolver a sua história sem censura e sem intrometimento do politicamente correto. Mas, infelizmente, muitos desses lacradores não defendem a liberdade, pois eles pedem a censura desses animes, o banimento deles. Isso pra mim é muito errado. Sério, em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca pensei que encontraria otakus defendendo a censura. Justo nós que fomos contra isso há anos, na época que a Globo passava animes, na época que existia a 4Kids, na época que passava qualquer anime na TV aberta. Agora ele vem com esse papinho que animes tem que ser censurado porque, né, do gostinho dele, a vai se ferrar, mano. Você se lembra da polêmica lá do anime Fire Force? Lá no episódio 3 que rola aquela cena de Etie, aí rolou aquele meme, Etie desnecessário. Fire Force. Bom, essa cena foi censurada lá no Tsunami dos Estados Unidos. O anime passa de madrugada praticamente e essa cena foi censurada. Aí o que os otakus lacradores fizeram? Palmas Tsunami, palmas! Bem-viz ironics. Fiquei triste com essa notícia. É isso mesmo, meu caro telespectador. Eles estão aplaudindo a censura de uma obra. E depois eu que sou maluco. Eu sou o cara que fala muita besteira. Agora, olha esse caso mais recente. Vocês já ouviram falar do anime Isshuzoku Reviews? Não. Acho que é assim que se pronuncia, né? Acontece que tem esse anime lá naquele vídeo lá de Etie. Eu falei assim, olha o anime que vai estrear em breve. E bem, de fato ele estreou, cara. Só que ele estreou causando. Pra quem assistiu esse anime sabe que ele é bem polêmico, cara. Sério, acontece uns bagulho aqui bem absurdo. E por causa disso ele está sofrendo diversos banimentos. Já foi banido da Amazon já foi banido pela Funimation já foi banido de umas três emissoras lá no Japão. E o que os otakus lacradores fizeram? O que você acha? Que delícia de banimento. Amo, adoro. Foi exatamente isso que eles disseram. Agora eu pergunto pra você, meu caro telespectador. Será que esses otakus são a favor de ditadura? Porque se for algo que eles não gostam tem que ser banido. É o que está aparecendo. Ditadura. E se você por acaso for contra o banimento se você discordar deles provavelmente eles vão falar isso. Olha só esse macho escroto, hein? Sente prazer com desenho animado. Virjão cabação. Que bom, gente. De fato eles estão certos em partes. Onde só está que eu assisti a ti e rentai pra isso, né? Não é uma das maiores indústrias à toa, né? Mas assim, quem é você pra julgar isso, hein? Quem é você pra rebaixar quem assiste a ti? Se você gostar de funk pesadão, carnaval, novela da Globo, filme adulto, você não tem direito nenhum de julgar ninguém. Não adianta você ficar pagando de santinha, sendo que você assiste essas coisas que não são muito diferentes. Ou pra vocês aí na lacração é só animetique incentiva a coisa errada, hein? Peraí, 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 peraí. Será que os animes Aoi entra nessa lista aí de animes que tem que ser banido segundo eles? Que? Olha só isso, cara. Saca só os peitorais. Vamos concordar. Tem que ser banido também, né? É a ti também, né? Só que a ti com homens, né? Ou será que isso aí não vale, hein? Não vale banir a ti que tem mulher. Sei não, hein? Isso tá me parecendo um pouquinho injusto. Vocês não acham? Ou será que vocês não ligam pra justiça? Oh! Eu me desplejo aqui na minha cabeça, cara. Faz todo sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Mas eu sei o que você lacalador deve estar pensando. Quer dizer, isso se você viu até aqui, né? Muitos com certeza já fecharam o vídeo e não aguentaram vir até aqui, né? Se você aguentou, cara, parabéns, cara. Sério, sério, sério. Sem zoeira. Sem ironia. Parabéns por saber ouvir uma opinião diferente. É difícil, hein? É difícil, hein? Difícil. É um bube, cara. Você só fala bosta. Meu Deus, quanta baboseira que esse cara falou. Tá tudo errado. Eu também sei que tem um pessoal aí do outro time, né? Que também é um pouco chato, né? Ou você só pensou que eu ia falar do pessoal da lacração, hein? O pessoal que fala que tudo é lacração. O famoso pessoal do anti-lacre. Protagonista negro? Lacre. Protagonista mulher? Lacre. Diversidade? Lacre. Bom, eu não vou negar. Talvez eu seja um pouquinho anti-lacre também, às vezes, né? Mas... Por quê? Porque, assim, cara, na minha opinião, lacração é um bagulho muito chato, cara. Muito. Essa bosta irrita muito. Qualquer tipo de militância é chato, cara. Um exemplo perfeito é o filme da Alerquina. Eu vou ser sincero, não estava pretendendo ver esse filme, cara. Sério, sem zoeira. Mas aí foi só eu ver o pessoalzinho do Twitter com os memes da Gret fazendo militância. Você tem que assistir esse filme, senão você é um machista. Mesmo que ele seja ruim, você tem que fazer um esforço. Eu falei, ah, mano, vai se ferrar, não vai assistir mais essa merda, não. Vou economizar meu dinheiro aqui para assistir o filme do Sonic. Viu, lacradores? Eu perdi a vontade de ver o filme por causa de vocês. Eu nem estava com ideia de lacração na cabeça, mas aí vocês tinham que forçar a barra, né? Tá aí, o filme foi um fracasso. Agora se chama Aves de Flopina. Porque, cara, qualquer tipo de militância irrita. Irrita. E afasta não só as pessoas que pensam diferente dessa militância, mas também o público isento que não está nem aí para a política. Então fica aí um recado para os militantes de qualquer lado. E bom, se você quiser saber mais minha opinião sobre anime Zetie, assiste esse vídeo que vai aparecer daqui a pouco. Lá eu falo sobre esse assunto, lá eu falo se será que os animes Zetie vão acabar algum dia? Será que essa militância vai conseguir acabar com Zetie? Vai conseguir censurar os animes Zetie? Sério, assiste lá que aquele vídeo é meio como se fosse um cumprimento desse. Então, vê lá que está bem bacana. Daqui a pouco. E bom, eu sei que vai ter muita gente revoltes com esse vídeo, porque dar opinião na internet é osso. Mas, então assim, cara, mas continue aí fazendo sua lacração, militância na Intereb. Por outro lado, eu até acho bom, cara, porque, olha só, ninguém vai te levar a sério. Só essa sua pequena bolha de Twitter. O povão não usa Twitter, cara, então não está nem aí para a militância, feminista, cagou. Estão cagando. Muito obrigado para os apoiadores do canal, cara, sério, muito obrigado mesmo, já que eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. blalalalalalalalalalalalalalalala. Foi isso aí, galera, esse daí foi o Vício Nerd, tá bom? É um vídeo realmente meio complicado de falar, tá? dar opinião realmente nem sempre é bem-vindo, porque quando você discorda de uma certa minoria, como ele falou, você é taxado de muita coisa que você não é. E isso daí é uma coisa que eu sinto na pele, tá? É uma coisa meio complicada até de se dizer. É, eu até cheguei a postar uma coisa aí no canal uma vez a respeito de roupa. eu não falei em nenhum momento da época que aconteceu guerra, que não sei o que e tal, eu não falei da sexualidade dos caras, não, eu só falei da roupa, né? Eu acho que era de 1917, o cara todo estiloso, eu gosto desse estilo de roupa assim, de terno, gravada e tal, poxa, se aqui o Brasil não fosse tão quente, eu acho que eu andaria só assim, eu acho muito bonito, né? Se fosse tipo lá para os Estados Unidos, Itália, Itália não, esses países aí que nevam e tal, que faz aquele frio maneiro, que dá para usar aquele sobretudo, eu acho muito maneiro o sobretudo também e tal, enfim, eu estava falando do estilo da roupa, eu não estava falando da sexualidade dos caras, e mano, eu botei lá, foi até onde eu vi, se não me engano, ficou no Facebook, se não me engano, botou o cara de 1917 com a roupa desse estilo que eu gosto, e botou um cara de 2017 com a roupa em toda apertadinha, né? Em nenhum momento passou pela minha cabeça o seguinte, esse cara é gay, não, não passou pela minha cabeça isso daí, porque eu conheço pessoas, por incrível que pareça, que são homens, é até o de fato, verdade, mas que usam aquele tipo de roupa apertadinha, esquisita pra caraca, e assim, eu zoo, mas eu não zoo no sentido de falar, caraca, você é muito bator, você é gay, não, cara, isso daí, em relação à sexualidade das pessoas, a pessoa escolhe o que quiser, entendeu? só que muitas pessoas vieram no comentário falando, olha, isso daí é muito, é muito preconceituoso, e não sei o que, é muito homofóbico, se você não estiver zoando, você está sendo muito homofóbico, não sei o que, tal, enfim, né, eu estava falando da roupa, teve gente que falou da guerra, não, que naquela época tinha guerra, não sei o que, tinha, então, beleza, show de bola, mas eu estou falando da roupa, não estou falando do que aconteceu naquela época, não estou falando da sexualidade dos caras, então assim, cara, esse negócio de lacração é muito complicado, falar sobre certas coisas na internet, até pessoalmente também, para outras pessoas, é complicado, e eu meio que tenho dificuldade até de falar, me expressar em relação a essa questão que aconteceu comigo, e outras coisas também que já aconteceram, de você expressar a sua opinião política, coisa que eu nunca mais vou fazer, entendeu? Então assim, cara, é complicado, mas, né, a gente tem que ser aquele lado que, tem que respeitar mesmo que não seja respeitado, eu já não fui respeitado várias vezes, por dar a minha opinião, ou mostrar uma coisa que era simplesmente zoeira, né, sempre levar um para o outro lado, é complicado de falar isso, deixa pra lá, mas, isso é, eu estou contigo, né, espero que você faça sucesso no teu canal, o link do vídeo dele vai estar na descrição, para vocês irem lá, deixar o like do Zul, para o cara que ele merece, se você puder ser membro do meu canal também, para me ajudar, eu agradeço, eu agradeço aos apoiadores do canal, tá bom, são três no momento, mas, são três muito bem-vindos, tá bom, e isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu, eu já falei para você, que o bagulho é doido, tá ligado, vou pegar aqui o telefone, aqui no meu bolso, deixa eu mostrar para você o canal aqui, o cara do negão, o meu parceiro, o meu alixone na área, blá 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 blá, deixa eu passar aqui, ih caraca, peraí, está aparecendo um hentai aqui, deixa eu tirar essa merda aqui, olha lá, agora sim, peraí, ah, aqui ó, o canal do cara, rapaz, cara, ó, muito maneiro, vem aí o Trump, é o Brasil, Alexandre Mária, R тысячbam!